A única coisa que a gente tem que fazer é a igreja, ser fiel, ser santa, ser serva da comunidade e esquecer de idolatrar o Estado, o Estado que existe pra nós. Perseguem a gente, mas o que seria do Brasil sem as igrejas? O que seria das comunidades e periferias sem os pastores e as pastoras fiéis, que diminuem o índice de violência, tráfico de droga? A gente cura moralmente os homens, a gente restaura casamento, a gente é o braço de Deus pra curar o alcoolismo, tirar o cara do bar, devolver pro lar. O que esses imbecis querem com nós? Eles são loucos. A igreja evangélica é a sanidade do nosso país. Se o país tá ruim com a gente, tira a igreja pra vocês verem o inferno que vira a nossa sociedade. Então, igreja, não perde teu tempo com o Estado. Vamos ser santa, fiel e frutífera.